Agora, muito boa noite para vocês, espero que todos estejam bem. Antes de começar a nossa aula, nosso aviso de sempre. Que todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para utilização restrita aos fins a que se destina a disciplina de Química Fundamental 1, facultando-se ao seu aluno o seu direito de não ser gravado filmado mediante expressa manifestação. Além disso, a primeira utilização dessas imagens sem expressa autorização dos seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer durante a gravação, por favor me avisem para removê-los na edição. Hoje nós vamos falar mais sobre os compostos inorgânicos. Vamos já na reta final do nosso curso de Fundamental 1. E hoje nós vamos tratar de classificações ácido-base. Especificando não somente as teorias ácido-base que existem, as principais dentro da Química, mas também vamos falar um tanto sobre nomenclatura de compostos inorgânicos. Então, na aula passada, nós falamos sobre um super, hiper, mega, blaster, resumo da história da Química Inorgânica, como que ela começou, como que ela se tornou como um tal dentro do século XIX em diante. Vimos como ela se pode classificar, pode se classificar dentro da ciência que nós temos hoje. E também nós vimos quais são ácidos-base, sais e óxidos que existem com os elementos que conhecemos hoje. Então, nós vamos falar sobre nomenclatura dos compostos inorgânicos. Vamos começar com a nomenclatura dos ácidos e vamos falar dos hidrácidos. Então, a nomenclatura dos compostos inorgânicos, como vocês podem imaginar, existe para que identifiquemos o composto químico em função da sua fórmula e vice-versa. Ou seja, a partir da sua fórmula, identificar qual é o composto. Então, começando pelos ácidos, sabemos que existem os hidrácidos e oxiácidos. Qual a diferença entre esses dois ácidos? Um não possui oxigênio na sua estrutura, hidrácido. Oxiácidos são aqueles que possuem oxigênio na sua estrutura, oxiácidos. E assim, como é que a gente faz a nomenclatura do hidrácido? É simplesmente adicionar ácido, mais o nome do elemento, que faz parte do ácido, mais o sufixo hídrico. Então, nós temos ácido clorídrico, HCl, ácido fluorídrico, HF, ácido sulfídrico, H2S, e assim por diante. Vejam que nós temos algumas diferenças. O enxofre não é ácido enxofídrico, na verdade, sulfídrico tem a ver justamente com o seu nome em latim, que é sulfum, ou algo assim. Nós podemos ter os hidrácidos somente com dois elementos, mas também com três elementos, como é o caso do ácido cianídrico, porque nós temos aqui esse íon que é chamado de cianeto, cianeto C-triplaine negativo. Então, isso varia, certo? Não somente o nome do elemento, mas também o nome do composto em questão, também é utilizado para a nomenclatura. E é assim que a gente faz esse tipo de expediente. Então, se nós temos um cloro e tem hidrogênio, nós estamos na frente do ácido clorídrico. Se tem um flúor na frente do hidrogênio, clorídrico, e assim por diante. Já os oxiácidos, a gente pode escrever essa nomenclatura de duas maneiras. A primeira e a mais antiga, que é a partir do seu número de oxigênios, número de átomos de oxigênio na sua estrutura. E a segunda tem a ver com o número de oxidação do elemento central, ou seja, aquele que não seja hidrogênio ou oxigênio. Vamos caso a caso. Primeiramente, vamos observar o caso dos oxiácidos com o número de oxigênios. Então, vamos aqui analisar um conjunto de quatro ácidos, dois à base de enxofre e dois à base de nitrogênio. Como vocês podem perceber, nós temos aqui uma diferença na estrutura química desses dois ácidos em função do número de átomos de oxigênio. Então, nós temos a diferença de um átomo de oxigênio entre esses dois compostos e nós temos a diferença de dois oxigênios também nesses dois compostos. Então, os dois ácidos contendo o enxofre diferenciam-se entre si, como a gente já observou, por um átomo de oxigênio. Como a gente pode ver, H2SO4 e H2SO3. Assim, nós consideramos o ácido contendo quatro oxigênios com sufixo ICO, ICO, representando a sua quantidade máxima de átomos de oxigênio. Esqueci de colocar aqui, tá? Então, aqui a quantidade máxima de átomos de oxigênio por conta do seu octeto. Logo, chamamos H2SO4 de ácido sulfúrico, porque é uma junção de parte do nome do hidrácido, do sulf, como eu já havia mostrado para vocês, com a adição do ICO para gerar o sulfúrico. Então, a gente tem, na verdade, também a gente tem uma outra mudança, que é justamente a sílaba silabatônica, em vez de ser I, torna-se U, para não ser sulfídrico igual, nomenclatura igual, nas duas substâncias em questão. Então, a gente considera ácido sulfúrico e ácido sulfídrico, são substâncias completamente diferentes. Portanto, pela regra do número de oxigênios, H2SO4 sendo o sulfúrico, necessariamente a substância química que possua menos átomos de oxigênio, vão estar com, vai ter uma nomenclatura diferente. Então, vai ser oso. Então, sendo o H2SO3 com menos um átomo de enxofre, não, menos um átomo de oxigênio. Sendo o H2SO3 com menos um átomo de oxigênio, sua nomenclatura se torna oso, ou seja, ácido sulfuroso. Então, o ácido sulfúrico possui quatro oxigênios e o sulfuroso possui três oxigênios. Então, é assim que a gente consegue fazer essa nomenclatura em termos de número de oxigênios. Já para aqueles dois ácidos com nitrogênio, a gente pode fazer uma analogia. Se entre HNO3 e HNO2 o NO3 possui três átomos de oxigênio, nós chamamos de ácido nítrico. E para o ácido que só tem apenas dois oxigênios, nós chamamos de nitroso. Então, ICO refere-se ao maior número de oxigênios, que no caso aqui do HNO3 é três. E do ácido nitroso é justamente dois. Mas aqui a gente tem um problema. Certos elementos permitem uma formação mais complexa de ácido, como o próprio cloro, que permite formar pelo menos quatro tipos de oxiácidos diferentes. Então, nós temos HNO4, HClO3, HClO2 e HClO. Portanto, a nomenclatura a partir do número de oxigênios falha, a gente pode perceber muito rapidamente no cloro, porque ele forma diferentes oxiácidos. Oxidácidos não, oxiácidos. Sendo assim, a gente pode fazer uma padronização da nomenclatura dos oxiácidos via o número de oxidação do elemento central. Então, o que significa dizer isso? Então, nós temos aqui a estrutura do HClO4. Como vocês podem perceber, essa é uma geometria do tipo tetraédrica, porque nós temos a junção dos pontos da molécula formando justamente um tetraédro. Então, o que a gente pode observar? Que o átomo central é justamente o cloro, porque ele está no centro da molécula. Vocês podem perceber aqui com o oxigênio e o OH que está ligado entre eles. Então, a gente já sabe que o cloro é uma substância, ou melhor dizendo, um elemento mais eletronegativo que o oxigênio. Então, basta lembrar daquela sequência. Fortaleza, o clube nordestino brasileiro, importa seus craques para a Holanda. Na verdade, é o contrário. O oxigênio é mais eletronegativo que o cloro. Então, o que vai acontecer? Vai formar carga negativa, uma carga parcial negativa sobre o oxigênio, e forma-se também uma carga parcial mais positiva sobre o cloro. E como é que a gente calcula o NOX do átomo central? Basta a gente lembrar de alguns NOX que são padrão. Então, os números de oxidação são números que representam o estado de oxidação da molécula, ou então, representam também o número de elétrons na camada de valência. Então, o oxigênio sempre vai ter NOX menos 2, o hidrogênio vai ter NOX mais 1. Então, o que significa dizer? Significa dizer que o hidrogênio possui uma carga positiva em relação ao cloro, porque o cloro, a gente pode ver, ele é mais eletronegativo que o hidrogênio, e ele só tem 1 elétron na camada de valência, e esse elétron é puxado pelo cloro. Porém, o oxigênio é mais eletronegativo que o cloro, e, por conta disso, ele puxa 2 elétrons da sua camada de valência para si. Então, qual é o número máximo que ele consegue receber? 2 elétrons, então fica menos 2. Quantos elétrons o hidrogênio pode perder? 1, então ele fica mais 1. Então, o NOX, ou o número de oxidação do cloro, a gente toma como X, e aí nós temos os índices que são iguais a 1, 1 vezes mais 1, mais 1. 1 vezes X, mais X, 4 vezes menos 2, menos 8. Como há uma molécula neutra, ou seja, não existe carga líquida na molécula, vai ser igual a zero. Então, resolvendo esse sistema, nós temos que X menos 7 é igual a zero. Então, X é igual a mais 7. Então, a gente consegue... Opa! A gente consegue colocar... Então, a gente vê que o HClO4 é um ácido com cloro com NOX mais 7. E a nomenclatura para um NOX mais alto é chamada de PER, melhor dizendo, ácido, per, underline, ou seja, o subscrito, ICO. E aqui no meio vai justamente o nome do elemento. Aqui nós vamos colocar ácido perclórico, certo? Então, o acento vem justamente por conta do português. Então, o que significa dizer, se eu tiver dentro do cloro, dentro do ácido HClO4, tiver o NOX mais 7, na verdade, a nomenclatura é de ácido perclórico. Então, isso aqui é uma regra de nomenclatura, tá? Então, nós temos essa estrutura, HClO4, o ácido perclórico. Agora, vamos ver um ácido com menos oxigênios, que é o HClO3. Então, fazendo a mesma metodologia, HClO3, NOX de hidrogênio mais 1, NOX do oxigênio menos 2, o NOX do cloro, que a gente vai determinar agora. 1 mais X, 3 vezes menos 2, menos 6, é igual a zero. X menos 5 é igual a zero, portanto, X é igual a mais 5. Então, comparativamente ao perclórico, ele tem um NOX menor, então, X é igual a mais 5. Então, nesse caso, o ácido que tem um NOX mais 5, ou seja, uma oxidação do átomo central menor do que o perclórico, a gente chama de ácido. nós não utilizamos o prefixo per e colocamos somente o ico. E no meio, a gente insere o átomo central clórico. Então, HClO3 é o ácido clórico, porque ele possui um número de oxidação menor do que o ácido perclórico. Portanto, o maior NOX mais 7, claro que isso aqui é uma coisa comparativa, as substâncias podem variar o número de oxidação, mas aqui a nossa referência sempre será o número de oxidação. Então, nós temos o mais 5, então, se é um NOX, um NOX, uma etapa abaixo do ácido perclórico, é somente clórico. E aqui a gente já começa a entrar nos NOX menos, nos NOX menores. Então, nós temos aqui o HClO2. Então, vamos lá. NOX de hidrogênio mais 1, do oxigênio menos 2, e aqui é X. Então, nós temos 1 mais X menos 4 igual a zero, porque se trata de uma molécula não ionizada. Então, X menos 3 é igual a zero, então X é igual a mais 3. Então, o NOX é menor, uma etapa menor do que o clórico e duas etapas menor do que o perclórico. Então, nós temos aqui uma etapa, que esse vai ser o ácido. E no meio, vamos colocar... Opa! E no meio, nós vamos colocar... O nome do elemento. E o seu prefixo vai ser uso. Então, nós temos aí no meio, o cloro, então fica ácido cloroso. Então, HClO2 é o ácido cloroso. Em seguida, nós temos o mais simples dos oxiácidos do barucloro, que é o HOCl. Então, vamos determinar o NOX, mais 1 aqui. Aliás, nem coloquei na sequência direitinha, né? Então, deixa eu arrumar aqui. HClO. Agora sim. Então, hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2, cloro, X. 1 mais X menos 2 é igual a zero. X é igual... X é... Aliás, deixa eu só. 2 menos 1... Menos 2 mais 1 menos 1. Agora sim, X é igual a mais 1. Então, nós temos aqui uma etapa menor do que o cloroso, duas menores do que o clórico e três menores do que o perclórico. Então, aqui o ácido, nesse caso, será ácido, com o prefixo hipo. No meio, vamos colocar o nome do elemento e o seu sufixo será oso. Então, nós temos o ácido hipocloroso, HClO. Então, para que vocês não se confundam em relação ao número de oxigênios, sempre calculem, para determinar a nomenclatura dos oxiácidos, sempre calcule o número de oxidação pelo método que eu já expliquei para vocês, né? Sempre observando qual vai ser a valência que esses elementos podem ter dentro da molécula, tá? Então, como podemos observar, a nomenclatura de oxiácidos é relativa ao número de oxidação do número central, não, do elemento central. Não havendo, desta maneira, uma maneira padronizada na nomenclatura, quer dizer, a gente não precisa simplesmente ficar olhando para o número de oxigênios, hidrogênios e tudo mais. A gente consegue fixar o olhar justamente do número de oxidação e, como os elementos possuem diferentes números de oxidação, a gente consegue aí se basear, basear a nomenclatura em função dessa quantidade. Ou seja, sempre devemos comparar o nóxido do átomo central do oxiácido para definir a sua nomenclatura. Então, eu vou passar para vocês depois com o material suplementar, esse PDF que eu achei, que eu achei interessante, que ele explica bem direitinho como vocês conseguem fazer a sistemática de nomenclatura de, não somente de ácidos, mas também bases e sais que nós estamos vendo hoje aqui na nossa aula, tá? Então, vai ser um material muito importante para vocês, né? Então, quando terminar a aula, eu vou subir junto com a aula editada, tá bom? Vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Alguma pergunta? Fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Podemos continuar? Podemos, como lá não será, podemos arribar, né? Então, vamos lá. Então, aquela era a regra para oxiácidos e hidrácidos. Vamos ver agora a nomenclatura de bases. Como as bases, em geral, possuem metais em sua composição, naturalmente, colocamos o nome do metal junto a hidróxido D, como em NaOH. Ou seja, nós temos o ânion hidróxido e o metal Na, que é o sódio. Então, fica como hidróxido de sódio. Essa nomenclatura acima serve para os metais que possuem NOX fixo, que são os elementos metais da família 1, 2, 13 e 14. Mas existem outros metais, como os de transição, que possuem NOX diferentes, como é o caso do ferro, que pode ter valência mais 2 ou mais 3, como nós já vimos anteriormente. Então, como é que a gente faz? Sendo assim, a nomenclatura da base em função do NOX de modo semelhante... Nossa, faltam umas vírgulas aí, hein? Vamos ler de novo, né? Sendo assim, a nomenclatura das bases... Nomenclatura das bases serão em função do NOX... Deixo agora assim, né? Muito bem. Então, como eu dizendo, sendo assim, a nomenclatura das bases serão em função do NOX, semelhante ao que fizemos nos oxiácidos. Mas tem uma diferença. Nós vamos sempre indicar o NOX do metal de duas maneiras. Quer dizer que a gente sempre vai indicar o NOX e a gente vai colocar de duas formas. Ou nós colocamos de forma explícita e aí a gente utiliza números romanos, como é o caso do ferro 2, né? Que aqui é mais 2 e o ferro 3 é mais 3. Então, a gente indica como FeOH2 hidróxido de ferro 2. 2 com numeral, com algarismos romanos. E FeOH3 hidróxido de ferro 3, certo? Então, dependendo da valência que estiver os hidróxidos, a gente vai indicar como ferro 2 ou ferro 3. Ou, dependendo também dos outros compostos, hidróxido de ferro 2 ou hidróxido de ferro 3. Isso é a forma explícita. Então, você vai colocar o número de oxidação em algarismos romanos. Ou, então, você pode dizer a indicação do NOX implicitamente pela nomenclatura iquioso, como nós vimos lá nos oxiácidos, na nomenclatura anterior. Então, nós temos para ferro 2 e ferro 3. O FeOH2 a gente chama de hidróxido ferroso, ou seja, com NOX mais 2. E o hidróxido FeOH3 nós chamamos de óxido férrico, certo? Então, a gente pode ter essas diferenças também de NOX dentro da nomenclatura das bases. Exceção é justamente a amônia. A amônia, nós já sabemos, ela é uma molécula em H3. Vocês estão vendo aí uns modelos moleculares que eu calculei para a aula de hoje. Então, nós temos o nitrogênio com o mato central. O hidrogênio se distribui dessa forma. E aí, nós temos uma geometria de pirâmide de base triangular. Isso é o nitrogênio molecular. Então, sempre vai existir um par de elétrons não ligantes sobre o nitrogênio da molécula de amônia. E também, por conta da formação do hidróxido de amônio, que, na verdade, esse hidróxido está em grandes aspas, vai ter a protonação da amônia para formar o íon amônio. Então, aquele próton que vem da água, ele vai interagir com o orbital, com o par de elétrons não ligantes do nitrogênio, vai formar a ligação aqui para formar NH₄. Então, nós temos uma geometria do tipo tetraédrica. Então, a exceção das nomenclaturas de base é justamente amônia. Porque amônia, a gente sabe que é um gás. Na presença de água, ela se torna amônia aquosa. E ela entra em equilíbrio, formando, opa, acuso, formando justamente com a água, formando o íon amônio, junto com a hidroxílica, que é característica das bases. Mas só que a base, como eu falei para vocês, geralmente é feita com metal. E, na verdade, nós não temos metal aqui. O cátion em questão é justamente o cátion amônio. Então, isso aqui é a amônia. Então, nós temos aqui amônia. E aqui é o íon amônio. Então, isso é uma coisa que já vem de longo tempo, de muito tempo, que o hidróxido de amônio vem justamente por conta desse equilíbrio aqui, que nós vamos ver mais adiante. Desculpe. Então, o que acontece é que, dentro das bases, a nossa exceção é justamente a amônia, porque ela forma, em solução aquosa, o tal do hidróxido de amônio, que não é bem assim. A gente já viu que, na verdade, nós temos o gás amônia solubilizado em água, que, em seguida, forma o equilíbrio, que aí sim, por conta disso, gera os hidróxidos em solução. Então, vocês viram que não tinha muita coisa para falar sobre a nomenclatura das bases, porque era isso mesmo. Então, a gente sempre deve prestar atenção no nox dos metais que fazem parte desses hidróxidos e também o caso do hidróxido de amônio, que é a nossa exceção. Então, não tem muita regra para ver nas bases. Então, nós temos agora, falando especificamente sobre a nomenclatura dos sais, nós temos ela de duas formas, ou vinda dos hidrácidos ou vinda dos oxiácidos. E aí, como vocês perceberam, os sais são produzidos a partir das reações com ácidos e bases, independentemente de suas forças. O sal poderá ser produzido, como eu falei, pelos hidrácidos e oxiácidos com os hidróxidos em questão. Então, vamos ver caso a caso. Nossa, tem um sul ali, em maiúscula, sei lá por quê. Então, como é que a gente resume a nomenclatura de sais? Nós colocamos na frente o nome do ânion que vem do ácido, colocamos uma partícula que junta os dois termos de, em seguida, o nome do cátion da base. Exemplifico. Cloreto de sódio. Então, por que cloreto de sódio NaCl tem esse nome? Eu errei na reação, não é NaCl, é NaOH. Muito bem. Então, de onde vem o cloreto de sódio? Vem justamente de quem? Do cloreto que vem do ácido, está aqui o ácido clorídrico, com o sódio que vem do hidróxido de sódio. E aí, forma cloreto de sódio e água. Então, de forma resumida, é assim que a gente tem a nomenclatura de um sal. A gente pode ter algumas especificidades, como o caso do sulfato ferroso, que aí vem justamente do hidróxido de ferro 2. O sulfato ferroso é uma substância que é utilizada como suplemento alimentar para pessoas que têm problemas de anemia, porque, normalmente, pessoas que têm baixa concentração de ferro 2 no seu sangue precisam ter aí uma complementação de sulfato ferroso. Então, uma das reações químicas que permite a síntese do sulfato ferroso é nada mais do que o ácido sulfúrico em contato com o hidróxido de ferro. Nós temos um ácido junto com a base, formando sal e água. Sulfato de ferro 2, ou sulfato ferroso. Então, observem que a nomenclatura dos ácidos e das bases também acompanha a nomenclatura dos sais. Também nós temos o hipoclorito de sódio, que vem justamente do ácido hipocloroso. Então, nós temos aqui o ácido hipocloroso, junto com o hidróxido de sódio. Aí, formam o sal, que nesse sal se chama hipoclorito de sódio. Então, vamos falar também sobre a nomenclatura dos sais. Então, não se preocupem. Hipoclorito de sódio e água. O hipoclorito de sódio está presente na água sanitária. A gente já discutiu bastante aqui no início do semestre. Então, a gente chama de hipoclorito de sódio o sal que vem do ácido hipocloroso. Uma outra substância dentro dessa ação que nós temos no equilíbrio ácido-base é também a amônia. A amônia, apesar de não ter substâncias metálicas na sua composição, tem um comportamento básico. Então, quando nós temos um contato da amônia junto com o ácido clorídrico, forma-se o cloreto de amônio, que é justamente por conta que o próton é abstraído pela amônia. E aí, forma-lhe o amônio, certo? Então, como vocês podem perceber, há uma certa repetição da nomenclatura dos ânions que vêm dos ácidos com os cátions que vêm da base. Então, dentro dos sais, nós temos uma exceção, que são os hidretos. Hidretos que são um tipo de composto iônico formado por hidrogênio e um metal. Então, por mais estranho que pareça, o hidrogênio é uma substância, melhor dizendo, um elemento mais eletronegativo que qualquer metal. Então, ele vai puxar os elétrons para si. Ele vai formar o ânion chamado hidreto. Então, se a gente pensar que na distribuição eletrônica, hidrogênio neutro, ele é um S₁, quando a gente insere um ânion na sua camada de valência, ele fica um S₂. Então, nós temos aí o ânion hidreto. E aí, quando ele se associa a um metal, que sempre vai ser mais eletronegativo do que ele, vai se formar esse composto. Então, vai ser o hidrogênio de um metal. Hidreto de sódio, como é o caso daqui. Essa reação do gás hidrogênio com o sódio forma hidreto de sódio, ou hidreto de cálcio, e assim por diante. Temos também a formação de hidretos com metais de transição. Então, se houver, por exemplo, FH₂, é o hidreto de ferro 2, ou hidreto ferroso. Certo? Então, a nomenclatura dos cátions que nós vimos anteriormente também se aplica dentro dos hidretos. Então, como é que a gente resume a nomenclatura dos sais? Então, como a gente já viu, tem a ver com o nome do ânion do ácido, mais D, mais o nome do cátion da base. Então, vamos para o exemplo que nós fizemos para o cloro. Então, nós temos ácido... Nós temos ácido clorídrico. Então, se o ácido vem do ácido clorídrico, o ânion terá o nome de cloreto. Isso aqui é para um hidrácido, que o caso é HCl. Para os oxiácidos, nós já vimos, perclórico vai formar o ânion per... Não é ícone, é ato. Errei aqui. Quem sabe faz ao vivo, abeixou. Ou quem não sabe faz ao vivo. Então, voltando. Então, nós temos o perclorato, que é o ânion que vem do ácido perclórico. Depois, temos ácido clórico, que forma o ânion clorato. Do ácido cloroso, forma o clorito. E o ácido hipocloroso forma o ânion hipoclorito. Então, é assim que a gente tem que fazer a relação dos ácidos em geral com os ânions. E do hidrácido, é direto, é ícone com ícone. E nos oxiácidos, nós temos que obedecer a essa regrinha, certo? Então, o ácido perclórico gera o ânion perclorato. Ácido clórico gera o ânion clorato. O ácido cloroso gera o ânion clorito. E o ácido hipocloroso gera o ânion hipoclorito, tá? Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida que vocês queiram tirar, que vocês não entenderem? Por favor, me avisem. Podemos continuar, gente? Tudo bem, tá aqui? É que eu falo sempre para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem perguntar no meio da aula, fique à vontade, tá? Então, continuando, vamos agora para a nomenclatura dos óxidos. Então, a nomenclatura dos óxidos é semelhante à nomenclatura das bases, exceto pela presença do seu ânion, que é o ânion óxido, O₂-. Como os óxidos podem estar ligados a metais e não metais, a regra pode ficar diferente, que é o que nós vamos ver agora. Nesse tratamento de metais, a nomenclatura segue dos números de oxidação que são fixos ou variáveis. Como é o caso do óxido de sódio, o sódio tem, na verdade, Na₂O. Então, faltam dois aqui. Então, forma o óxido de sódio que tem na sua fórmula Na₂O. Vocês perdoem a leiseira do computador é porque estou fazendo umas coisas aqui que está puxando muito o processador, tá? Mas espero que isso não interfira na aula. Mas continuando. Então, nós temos o óxido de sódio Na₂O, porque o sódio possui carga fixa Na⁺ e o oxigênio 2⁻, que é do óxido. Também nós temos óxidos de metais de transição, como é o caso do óxido ferroso. Menos 2 para o óxido, então, nós temos mais 2 para o ferro. Óxido férrico, que é, normalmente, a composição da ferrugem, que vem da corrosão do metal. Então, oxigênio menos 2, ferro mais 3. Então, a nomenclatura também se mantém aqui. Quando os compostos não metálicos fazem parte do óxido, contamos, a nomenclatura se dá quando a gente conta o número de oxigênios. Na verdade, o número de elementos que possui na molécula. Então, CO₂, dióxido de carbono, porque nós temos dois óxidos com um carbono. CO₃ é o trióxido de enxofre. N₂O é o óxido, que só tem um único óxido na molécula, de, esse é trava-língua, de nitrogênio, porque eu tenho dois átomos de nitrogênio na molécula. CO₃ é o monóxido, porque só tem um oxigênio de carbono. E assim por diante. Quais são as exceções que temos para o ânion óxido? É justamente a formação do ânion peróxido e superóxido. Então, o que são essas estruturas? Vamos ver aqui duas moléculas interessantes, que é a água e a água oxigenada. Então, estão aqui dois modelinhos moleculares que eu calculei ontem. Aqui é a água e aqui é o peróxido de hidrogênio. Como vocês podem perceber, a água é fórmula H₂O e peróxido H₂O₂. Então, veja só que interessante. O peróxido de hidrogênio, ele forma uma molécula muito instável, certo? E ele se decompõe muito rapidamente para formar água e meio mol de oxigênio. Então, qual é a reação de decomposição do peróxido? Água líquida mais meio mol de oxigênio. Então, olha só que interessante. No nosso organismo, nós temos uma enzima específica que faz a degradação do peróxido, que é justamente a catalase. E qual é a utilidade da catalase? Quando nós sofremos um corte superficial, a gente joga ácido, não já, mas Deus não livre, né? A gente joga peróxido de hidrogênio sobre a ferida e a gente percebe que a ferida começa a ferver. E o que é aquilo? Nada mais é do que a catalase agindo sobre a nossa pele para formar gás oxigênio e, assim, desinfeccionar a lesão. Então, se eu tiver um corte superficial e passar um pouquinho de água oxigenada, você vai ver ali uma formação de gás muito intensa, que nada mais é do que o gás oxigênio evoluindo ali na sua ferida. Isso é ótimo para que você faça a desinfecção da sua ferida. Então, nós temos aí não somente uma diferença estrutural da água do peróxido em relação à água, mas temos aí uma aplicação tanto quanto interessante do peróxido nas nossas vidas. Então, isso aí nada mais é do que um ato de asepsia na nossa vida. Então, isso aqui é um exemplo de peróxido e o exemplo de superóxido vem justamente do nosso organismo. Dentro dos nossos processos metabólicos normais, existem compostos químicos que são extremamente reativos e muitos deles são a base de oxigênio. E essas moléculas muito reativas nós chamamos de espécies reativas de oxigênio, ERO. E qual é o problema dessas moléculas? São moléculas que são, como eu falei, muito oxidativas. Elas têm uma capacidade de oxidação muito alta e elas são moléculas com números ímpares de elétrons, ou seja, são moléculas que são radicais. Então, a formação de moléculas de oxigênio que tem um pontinho, esse elétron nada mais é do que o famoso radical livre, que causa que a molécula seja tão reativa. e o superóxido é da família justamente dos EROs, desses compostos que são atualmente reativos. E essas moléculas, ou elementos, ou átomos, são responsáveis pelo chamado estresse oxidativo. Então, o que significa dizer o estresse oxidativo? Nada mais é do que você expor a molécula, perdão, a molécula não, você expor a célula, as substâncias que são, que possuem essa característica, que é o nome genérico que a gente utiliza para a lesão dentro das organelas. Então, nós temos problemas que nós chamamos de síndrome metabólica, pressão alta, diabetes, descompensação cardíaca, pressão alta, e assim por diante, em parte causada justamente pelo estresse oxidativo celular. Outras, nós temos outros exemplos de lesões celulares, que já tem a ver com a lesão do próprio DNA, que é justamente as células cancerígenas. Então, parte da pessoa que sofre com câncer tem a ver com a corrosão do DNA, que forma justamente as proteínas, e as proteínas, às vezes, possuem a marcação errada, que causam esse tipo de problema. Naturalmente, temos enzimas que impedem a formação dessas ROs, que é justamente a superóxido de esmutase, que é justamente essa figura que vocês estão vendo aqui do lado direito do slide. Então, o que é que faz a superóxido de esmutase? Ela converte o superóxido, é a SOX, superóxido de esmutase, converte em peróxido e gás oxigênio. Como vocês podem perceber, de certa forma, é uma reação inversa ao que acontece com a catalase. Enquanto uma serve para eliminar o peróxido, que também tem um potencial muito grande de se tornar uma espécie reativa de oxigênio, aqui nós temos também uma coisa semelhante. Só que, dentro do contexto da química do estresse oxidativo, para o organismo é melhor converter o superóxido, o ânion superóxido, em peróxido, que depois pode se converter em uma coisa mais suave ainda, como é o caso da catalase, do que permanecer com a molécula que ela vai reagir e pode ser tóxica para o nosso organismo. Então, no custo-benefício, o organismo prefere converter superóxido em peróxido, que é bem menos agressiva do que esse ânion, certo? Então, gente, perguntas, dúvidas? Alguma coisa que vocês gostariam de saber, gostariam de discutir? Fiquem à vontade. Podemos arribar? Podemos sim, professor. Então, qualquer coisa que vocês estiverem em dúvida, vocês podem me interromper. Continuando, esse slide aí está de gaiato, não era para estar aí, esse aqui já é para a nossa próxima aula. Então, eu acabei esquecendo de tirar justamente a teoria de ácido-base. Mas a primeira teoria que nós vamos ver, agora falando sobre a teoria dos eletrólitos, é justamente a teoria de Arrhenius. Então, a primeira classificação sistemática de ácidos e bases veio desse cara aí, Arrhenius, que foi prêmio Nobel em Química, que estudou a condutividade elétrica dos compostos inorgânicos. Arrhenius, ou seja, assim como os compostos sólidos, como os metais e não metais, podem ou não conduzir a eletricidade, soluções aquosas podem ou não conduzir a eletricidade também. Sendo assim, ele classificou a força ácido-base dessas substâncias a partir da sua condutividade elétrica. Para Arrhenius, um ácido seria uma substância que, em meio exclusivamente aquoso, libera como único íon distinto o próton. E as bases são substâncias que, em meio exclusivamente aquoso, libera como único íon distinto o hidróxido, ou hidroxila. Em termos de força ácido-base, quanto maior for o grau de ionização ou dissociação dessas substâncias, maior será a condutividade elétrica destas substâncias. E, consequentemente, maior será a sua força ácida. A recíproca é verdadeira. Se o grau de dissociação ou ionização for baixa, então, a substância em questão é um ácido ou base fraco. Então, deixa eu mostrar para vocês esse vídeo que eu achei muito interessante sobre a condutividade elétrica do SAIS. Então, a pessoa fez o experimento. Então, aqui estamos. Deixa eu colocar mais para frente. Tirar o áudio também. Vou deixar um pouquinho rápido. Então, o que vocês vão ver? Então, essa é uma lâmpada, uma lâmpada antiga, que a gente chama de halógena. Então, dentro dessa lâmpada tem um pouquinho de vapor de sódio, que emite aquela luz amarelada típica dessas lâmpadas. Aí, o que o Caboclo vai fazer? Ele colocou uma tigelinha colocada a um parafuso. A gente vai chamar isso de eletrodo, que é justamente a substância que permite a transferência de carga. Então, vocês estão vendo aí no lado esquerdo? No lado esquerdo aqui do vídeo, vocês estão vendo que ele está conectando a um varistor. O que é que significa um varistor? Significa dizer uma fonte elétrica, mas é de corrente alternada. Então, a gente consegue ter aí uma aplicação de corrente alternada variando aí a tensão do varistor, certo? Nada mais é do que a fonte elétrica que vai gerar aí a força necessária para fechar o circuito e acender a lâmpada, como vocês vão ver daqui a pouco. Ele vai colocar no outro polo do varistor. Ele vai inserir mais um eletrodo dentro da célula, que seria esse potinho plástico. Ele vai adicionar água. Então, convém dizer que aqui nós temos uma água chamada deionizada, ou seja, que não possui íons dissolvidos nela. Então, supõe-se que aparentemente tenha somente água, certo? Mas supõe-se mesmo, porque nós vamos ver na próxima aula, contratarmos equilíbrio de ácido base, que a água sozinha possui uma continuidade bem baixinha, que é devida a um processo espontâneo que ela causa, que é chamada de autoionização da água. Então, ainda assim, a água deionizada é uma água que não conduz, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, inseriu-se o eletrodo dentro do pote, a gente vê que a lâmpada quase não acende. Pena que a iluminação ficou, atrapalhou muito aqui para ver aqui no bulbo, mas eu acho que se a gente voltar aqui, se vocês prestarem bem atenção aqui, fiquem de olho aqui na lâmpada, aqui no lado direito, antes de colocar a água, e depois de colocar a água. Praticamente não acendeu. E agora, ele vai adicionar sal. Provavelmente deve ser sal de cozinha. Então, ele vai inserir. E olha só o que acontece depois. Então, o que é que significa dizer isso? Significa dizer que os sais que foram colocados dentro do recipiente permitiu que houvesse condutividade elétrica. Então, os elétrons estão passando por dentro desse pote com sal. E como vocês podem perceber, ao passo que a pessoa dissolve o sal na água, vai ficando um brilho muito mais intenso. Por que isso? Porque a solução fica cada vez mais homogênea. Significando dizer que o sal está mais dissolvido. E aí, quanto mais você colocar na solução, evidentemente, sal nesse condutor iônico dentro da solução, mais brilhante fica. E também você tem esse efeito aí legal, que é justamente a queima do, se eu não me engano, do gás oxigênio. Então, você está queimando oxigênio aí e é legal que dá um efeito aí bem doido. Então, como vocês podem perceber, como diria a doidinha lá, é empolgante, é bem louco e não deixa de ser uma experiência super simples, uma experiência fantástica e que a gente consegue tirar muitas conclusões daqui. Então, está aí um exemplo bem interessante de como a gente consegue converter quimicamente uma substância que era isolante, que era água destilada, numa substância que conduz eletricidade. Então, o vídeo começa a ficar nessa coisa, né? Aí, quando ele deixa de fazer essa queima, percebam que a luz fica super intensa. Então, quer dizer que não está havendo parte, não está havendo perda, melhor dizendo, de energia por conta daquela brincadeira que ele estava fazendo e aí, a energia elétrica vai todinha para a lâmpada. E aí, quando ele desconecta o varistor, desconecta a lâmpada. Conectou? E aí, começa ali a brincar. Claro, né? Não faço isso em casa porque aí vocês podem vocês podem tomar um choque a 220 volts. Eu já tomei um choque dessa magnitude, né? Meu braço voou longe, né? Minha mãe ficou muito preocupada, né? Pobrezinha, coitada, né? Então, não precisa botar que nem eu fiz quando eu era criança, botar o dedo na tomada. Está certo? Então, podem ficar tranquilos quanto a isso, tá? E aí, gente? Dúvidas, perguntas, questionamentos? Alguma coisa aí que vocês não entenderam? Fiquem à vontade. Podemos continuar? Muito bem. Adiamos. Muito bem. Então, a teoria ácido-base de Arrhenius, ela faz parte, justamente, do que nós chamamos de teoria dos eletrólitos, né? Quer dizer, significa dizer que existem substâncias que conduzem a eletricidade com óleo dissolvidas em um solvente. E, na época de Arrhenius, os únicos eletrólitos que ele conseguia estudar eram os eletrólitos líquidos. Mas, hoje em dia, nós já temos eletrólitos sólidos, como certas baterias de computador, são colocadas como polímero sólido. E aquilo lá é um eletrólito sólido. Então, nós já temos tecnologia suficiente para que haja esse tipo de estrutura química, que é um negócio extremamente interessante. Então, voltando à teoria de Arrhenius, a principal limitação da teoria de Arrhenius dos eletrólitos é justamente a premissa rigorosa do meu aquoso. Quer dizer, vai se limitar somente a compostos solúveis em água. Por outro lado, outros compostos que não são necessariamente ácidos ou bases, como, por exemplo, dióxido de carbono e amônia, que a gente viu na prática, que possuem um comportamento ácido básico, não seriam ácidos ou bases na teoria de Arrhenius. E, assim, de certa forma, houve uma ampliação da teoria de Arrhenius que foi a teoria ácido básico de Bronsted-Lowry. Então, o que postulava Bronsted-Lowry, que, na verdade, são dois cientistas diferentes, um dinamarquês, que era o Bronsted, e Lowry, que era britânico, que a força ácida e básica é relativa à disponibilidade de íons H⁺ e OH⁻, ou seja, qualquer substância contendo esses íons é capaz e sendo capaz também de sionizar em solução e não necessariamente em água, pode ser um ácido ou uma base. Quando um ácido ou uma base reage entre si, forma-se um parácido base conjugado, como é o caso do ácido acético e da água. Então, nós temos aqui o ácido acético, que é o H3C, C dupla O, OH, nós temos a água, aí forma o ânion acetato, H3C, C dupla O, O menos, e o íon hidrônio, H3O+, Então, como vocês podem perceber, nós temos aqui um OH e nós temos a água. A água possui seus par de elétrons livres que vão interagir justamente com o hidrogênio que está no ácido e o par de elétrons que está nessa ligação vai para o oxigênio. e aí é por isso que nós formamos o acetato e forma-se o hidrônio. Como vocês podem perceber, como vocês podem perceber aqui, a água ela não é uma base. A gente bebe água o tempo todo. Mesmo assim, a gente não sente que a gente cura de um azia tomando uma água gelada. Então, o que a gente pode perceber aqui? nós temos a reação ácido-base justamente porque nós temos um OH dentro da molécula de água que captura o próton desse ácido e aí forma o que nós chamamos par conjugado. Por que isso? Porque eles se tornam bases e ácidos respectivamente. Então, se eu tenho um ácido que ele é fraco, ácido fraco, como é o caso do ácido acético, ele forma uma base conjugada, que é esse cara aqui, que é o acetato, uma base conjugada, que ela é forte. E a água, que é uma base fraca, vai formar uma substância conjugada, que é o hidrônio, que é justamente o que? Um ácido forte. Então, vejam, nós temos que a água está protonada, H3O+, que significa dizer que ela pode disponibilizar para uma outra molécula o seu hidrogênio na sua estrutura, que é o caso do íon acetato. Então, acetato é uma base conjugada forte que vai reagir com esse hidróxido e aí nós temos o que? Nós temos o retorno à condição inicial de que a água pode se comportar com ácido doando prótons para a base, que na verdade é o acetato. O acetato captura esse próton que foi cedido da água e se torna ácido novamente. Observe que nós temos aqui uma seta entre dois sentidos que significa o equilíbrio dessa reação. quer dizer, reagentes se formam em produtos e produtos são formados de volta em reagentes. Isso é uma coisa que vai ser muito estudada ao longo do curso de vocês. Se vocês ficarem para as próximas disciplinas como a fisicoquímica A, que eu também dou essa disciplina, a gente vai ver todo o princípio termodinâmico por trás das reações no equilíbrio, que é um negócio muito interessante. Nós temos, nós vimos aqui a água como sendo um composto ácido básico e aqui nós vamos ver dentro do contexto das substâncias inorgânicas. Então, nós temos aqui o hidróxido de alumínio de alumínio. Quando a gente coloca um excesso de hidróxido de sódio, ele forma esse composto aqui, que é o tetra-hidroxo aluminato de sódio, que inclusive é um experimento de laboratório bem interessante de fazer. Aí, como vocês perceberam, o hidróxido de alumínio na frente do hidróxido de sódio, ele capturou prótons para a sua estrutura. Então, o hidróxido de alumínio agiu como um ácido. Só que o ânion tetra-hidroxo aluminato na frente de um ácido, ele forma sal e água, como vocês podem perceber, cloreto de alumínio e água. Então, esse ânion aqui pode também agir como uma base. Esse tipo de comportamento nós chamamos de comportamento anfótero, que é característica de alguns elementos que podem ter comportamento tanto ácido quanto básico. Então, como vocês podem perceber, nós temos aqui uma ampliação gigantesca do conceito de ácido e base. Como vocês podem ver na estrutura do tetra-hidroxo aluminato, um desses hidróxidos aqui pode estar disponível para reação ácido-base. Então, a gente pode observar nesse contexto como sendo uma base. Já o hidróxido de alumínio na presença de hidróxido, curiosamente, ele age como um ácido porque ele vai colocar, vai incorporar dentro da sua estrutura um hidróxido. Então, esse senhorzinho simpático que vocês estão vendo no slide se chama Gilbert Lewis, que foi um grande fisicoquímico norte-americano e que, partindo de um conceito muito mais amplo a partir dos paros de elétrons dos átomos, Lewis desenvolveu a sua teoria ácido-base a partir do seguinte conceito. Compostos químicos que possuam um par de elétrons disponível ou doador de elétrons é tido como base de Lewis, enquanto que o composto químico capaz de receber esse par de elétrons ou receptor dessa densidade eletrônica é tido como um ácido de Lewis. Então, o aceptor de elétrons é chamado de eletrófilo, ou seja, tem afinidade por carga positiva, enquanto que o doador de elétrons é chamado de nucleófilo, ou seja, tem afinidade por carga positiva também. Então, está errado, errou. Então, eletrófilo é carga negativa, macho, e nucleófilo é positiva. Está errado aqui. Então, mais uma vez, o aceptor de elétrons é chamado de eletrófilo, ou seja, tem afinidade por carga negativa, enquanto que o doador de elétrons é chamado de nucleófilo, ou seja, tem afinidade por carga positiva. A gente já sabe, elétrons têm carga negativa, e os prótons que estão no núcleo têm carga positiva. Então, vamos aqui analisar a auto-ionização da água. Então, vocês estão vendo aí uma representação de um tipo de cálculo computacional que nós chamamos de dinâmica molecular, em que temos duas moléculas de água que, sozinhas, elas geram um próton ou um ânion, desculpe, não é um ânion, é um cátion hidrônio, e formam uma hidroxila, como vocês podem perceber aí. Como vocês podem ver, nós temos aqui uma interação do oxigênio com o hidrogênio das duas moléculas de água. Então, se a gente observar direitinho, aqui a gente observa quando a gente tem duas moléculas de água, opa, errou a posição, então a gente tem isso aqui. Então, esse par de elétrons dentro do oxigênio da molécula da água está disponível, então ele é um doador eletrônico e ele vai reagir com o hidrogênio da outra molécula de água. Então, o que é que a gente conclui, então? Que se o oxigênio é doador de elétrons, o hidrogênio será seu aceptor e é assim que forma o H3O+, e o hidróxido. E também temos a recíproca, se a gente pudesse reverter, infelizmente, eu não consegui fazer isso. Quando a gente faz a reversão da reação, a gente tem justamente a formação da água, mas isso aqui a gente consegue ver dentro do equilíbrio. Esse equilíbrio aqui já mostra tudo o que a gente precisa saber sobre a autoinunização da água. Então, como vocês podem perceber, duas moléculas de água formam uma substância protonada e um hidróxido e o próprio equilíbrio, a própria reação química permite que haja o retorno dessas duas moléculas de água. Então, aqui nós temos claramente as duas teorias, tanto a de Bronsted-Lowry quanto a de Lewis encarnadas na mesma reação. Então, nós temos que a água pode se comportar com uma base, que é capturando o H+, ou doando densidade eletrônica na vista de, quando a gente observa, na captura dos prótons no lado de Bronsted-Lowry e na doação de carga de densidade eletrônica no lado de Lewis, enquanto que a outra molécula de água vai ser a base que vai formar hidróxido pelo lado da teoria de Bronsted-Lowry ou então que vai aceitar os pares de elétrons da outra molécula de água segundo Lewis. Então, está aí, acho que isso ilustra bem o que a gente quer mostrar com essas teorias. Então, aqui nós temos um ano, deixa eu centralizar esse negócio aqui, está muito deslocado, então aqui uma coisa interessante que eu trouxe para vocês que é mais uma das maravilhas da química computacional, que a gente consegue enxergar coisa que a gente não enxerga direito no laboratório. Então, vocês estão vendo aí uma reação chamada acilação de Friedel-Krefts, apesar do nome ser um tanto quanto cabuloso, nada mais é do que a adição de um composto que vem de um ácido dentro de um anel aromático. Então, como vocês conseguem perceber, existe aí uma interação entre o anel benzênico e a molécula que possui carga. Então, como o benzeno possui carga negativa, essa carga negativa interage com a carga positiva que existe nesse composto, então, que é um, se não me engano, é um cloreto de acila. Então, esse cloreto de acila reage com o benzeno dessa forma. Então, observe que forma uma reação química, de uma forma, uma ligação e é também uma reação ácido-base, porque quem está doando necessidade eletrônica para que feche a ligação é justamente o composto que tem C dupla O, como vocês estão vendo aqui, C dupla O. Então, a bolinha vermelha é oxigênio e a bolinha grafite é o carbono. Então, a formação é a ligação química e quando a ligação química é formada, você tem aí essa geometria molecular. Então, veja que interessante que é, mesmo aqui em reações orgânicas que a gente está tratando, ainda que muito superficialmente, a gente consegue perceber essa teoria ácido-base muito bem aplicada nas reações orgânicas e aí consegue enxergar isso também computacionalmente. Certo? Se a gente pudesse observar o alcance das teorias, nós teremos exatamente isso. Arrhenius, na verdade, seria um comportamento particular das teorias de Bronsted-Lowry e de Lewis e a teoria de Bronsted-Lowry englobaria a de Arrhenius, mas seria também um tipo particular de teoria ácido-base de Lewis e, evidentemente, a teoria de Lewis iria agrupar todas as outras teorias anteriores a essas. Está certo? E aí, gente? Dúvidas? Perguntas? Alguma coisa que vocês não entenderam? Por favor, fiquem à vontade. Claro, à vontade para perguntar, né? Bom, Então, meus choves, então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. E na próxima aula, nós vamos falar mais sobre ácidos e bases, mas agora falando numa perspectiva de pH. Nós vamos ver a escala de Sorensen, que é justamente a escala de pH. Vamos ver também ácidos, não é assim desse. Nós vamos falar de ácidos, não, na verdade é o que eu escrevi errado, é acidez, tá? Então, nós vamos falar de acidez em ácidos e bases fracas, vamos falar de equilíbrio ácido-base e também nós vamos tratar da solução tampão. Então, isso vai ser o conteúdo para a nossa próxima aula, tá bom? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, vou aqui interromper a gravação.